Jesus, Jesus, Salvador maravilhoso Jesus, Jesus, nosso grande amor Jesus, Jesus, verdadeiro, puro e santo Jesus, Jesus, rei de eterno amor Amor tão sublime Amor infinito É Teu amor, eterno amor A Ti exaltamos Em Ti viveremos O Teu amor Sublime Eterno amor Jesus, Jesus, Salvador maravilhoso Jesus, Jesus, nosso grande amor Jesus, Jesus, verdadeiro, puro e santo Jesus, Jesus, rei de eterno amor Rei de eterno amor Amor tão sublime Amor infinito É o Teu amor É o Teu amor Amor A Ti exaltamos Em Ti viveremos O Teu amor O Teu amor Nós, nos altos céus Dos altos céus Cordeiro és O Dom de Deus Sublime Amor Eterno Amor Na cruz de dor Por Teu sofrer A vida e fim A vida e fim Podemos Podemos Ter Sublime Amor Eterno Amor Viesse a nós Viesse a nós Viesse a nós Dos altos céus Cordeiro és O Dom de Deus Sublime Amor Eterno Amor Amor Eterno Eterno Amor Amor Eterno Amor Eterno Eterno Amor 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 É o Teu amor, eterno amor A Ti exaltamos, em Ti viveremos É o Teu amor, sublime, eterno amor Amor, tão sublime, amor É o Teu amor, eterno amor A Ti exaltamos, em Ti viveremos Por Teu amor, sublime, eterno amor Mais uma vez Amor, sublime, amor infinito É o Teu amor, eterno amor Declare o Senhor Por Teu amor, sublime, eterno amor Esse é o amor do nosso Deus, queridos Amores 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 E aí